Olá amigos, estamos aqui de volta, mais um vídeo, e como é de praxe, pedi àqueles que ainda não assinaram, que assinem o canal aí, para ajudar a gente a crescer. Nesse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre o canal em si, sobre o futuro em 2019, e a constatação que eu fiz, até coloquei uma pesquisa para saber a resposta de vocês, uma constatação que eu tinha 10% de temas, de vídeos, no tema defesa, mas esses 10% de vídeos produzidos, desde que eu comecei a produzir o canal, tinham gerado os 65% da visualização e trazido a maioria dos assinantes para o canal. Aí eu fiz uma pesquisa perguntando a vocês, querendo compartilhar isso, e a pesquisa comprovou. Nessa pesquisa me foi indicado que as pessoas que seguem o canal querem que aumente o tema defesa no canal, e sem prejuízo de, vez em quando, manter alguns vídeos na área de história, de história da religião, não religião em si, e os temas políticos, que eu diminuí nos últimos tempos, por causa dessa polarização. E eu acho que o resultado, o que tem acontecido, e o resultado é mais ou menos coerente. Por quê que eu digo que é coerente? Porque, na minha formação, tudo aquilo que eu transmito sobre história, sobre história da religião, sobre política, é fruto de estudo, é tudo de leitura. Eu estudo história desde os 15 anos de idade, amador, de forma amadora, talvez seja um historiador frustrado. Mas no tema defesa, eu vivi bastante isso. Eu fiz colégio naval, eu fiz escola naval, passei dois anos embarcado na marinha, depois eu fui, depois tem um concurso dentro da marinha para o quadro de engenheiros navais, fui para São Paulo, cursei engenharia naval, e aí fui trabalhar no arsenal, tive alguns períodos trabalhando em estaleiro pela marinha, em treinamento na Inglaterra, treinamento também em bases de submarinos na Inglaterra, para aprender um pouco de manutenção de submarinos. Então eu acho que, quando eu falo do tema defesa, talvez eu fale de uma maneira mais solta, porque não é um conhecimento só adquirido na leitura, é um conhecimento vivido. Então eu acho que a explicação é essa. Então eu vou atender a essa solicitação e a essa demonstração que a receptividade dos vídeos me mostra. Agora, eu tenho uma observação com relação a algumas coisas sobre as pesquisas. Uma delas é que eu tenho feito poucos, uns dois ou três vídeos sobre a história da religião, na qual eu abordo a historicidade de personagens como Paulo e Jesus. Eu não trato de religião, eu tratei do Jesus histórico, do Paulo histórico. Esses vídeos não tiveram muita repercussão, não tiveram muita visualização, se comparar com os vídeos de defesa. Eu tenho vídeos de defesa na faixa de 30 mil visualizações, 20 e poucas mil visualizações. E esses vídeos mal chegaram a 500. Mas eu noto uma coisa, toda vez que eu coloco um vídeo desse, eu perco assinantes. Talvez porque as pessoas não queiram ouvir a historicidade desses personagens, quando a gente fala que muitas dessas coisas que estão nesses evangelhos são frutos de comunidades posteriores. E as pessoas, em vez de aceitar isso, porque isso é um fato estudado nos últimos 250 anos de pesquisa sobre o Jesus histórico, sobre o Paulo histórico, as pessoas... Isso não afeta a fé de ninguém. As pessoas que descobriram esses fatos sobre o Jesus histórico e sobre o Paulo histórico são religiosos. A maioria deles com muita fé. Então, isso não afeta a fé de ninguém. Então, você dizer, por exemplo, que aqueles cujos nomes são atrelados aos evangelhos, não são os que escreveram esses evangelhos, esses atos de apóstolo, foram escritos por composição de pessoas ao longo do tempo. Então, essas coisas parecem que incomodam as pessoas de fé. Eu acho que isso é uma posição um pouco de avestruz. Você ouviu uma coisa dessa, isso não vai de encontro ao que você leu lá nas Escrituras, então você não quer ouvir. Isso não abala a sua fé. O que está escrito, o que Paulo, por exemplo, ensina, não vai afetar se você souber que, na verdade, a história de Paulo pode ser um pouco diferente daquilo que é dito nos evangelhos. Então, é isso que eu queria comentar sobre isso. Eu vou enfatizar agora mais o jeito de defesa, mas, de vez em quando, eu vou fazer alguma coisa na área de Jesus histórico e Paulo histórico, que é um assunto que eu estudo há muitos anos e que eu tenho um certo interesse. E a pesquisa me mostrou que eu não devo parar com isso. Então, está lá, 41% das pessoas dizem que eu devo continuar, balancear, mas aumentar o item defesa no canal. Então, era isso que eu queria abordar, comentar essa pesquisa, comentar essa percepção. Eu estou satisfeito com a repercussão do canal. Esse último vídeo teve uma repercussão muito boa. Ele trouxe um vídeo sobre a utilização de avios multipropósitos anfíbios com capacidade de aviões. Eu fiz esse vídeo e tentei mostrar, sacudir um pouco as pessoas em relação à questão de orçamentos e de como as dificuldades financeiras, elas, sim, elas afetam, mas elas não podem definir os nossos objetivos navais. A gente é restrito por essas condições, mas nós não podemos fazer um planejamento da Marinha que caiba no orçamento, não. A gente tem que fazer aquilo que a gente precisa e tentar contemporizar aos poucos ao longo do tempo, esperando que o país cresça para que consiga fazer isso. Eu vou abordar, não agora, estou fazendo um trabalho profundo sobre a esquadra ideal do Brasil, tanto em qualidade quanto em quantidade, mas isso vai levar um certo tempo. Eu já prometi aos inscritos, tem gente que está esperando isso, que vou fazer esse vídeo. E, para isso, eu estou vendo muitos trabalhos, muitos trabalhos estratégicos da Escola de Guerra Naval, trabalhos também do Naval War College da Marinha Americana. Então, eu estou preparando para fazer um vídeo, que talvez tenha que ser dividido em dois vídeos, em que nós vamos dimensionar a Marinha ideal, tanto em quantidade como em qualidade. Então, era isso que eu queria colocar nesse vídeo, um vídeo curto, só para dar um alô. Aqueles que não assinaram o canal, por favor, assinem, cliquem aí o joinha. Aqueles que gostaram, porque isso é uma atitude totalmente discricionária de vocês. Gostou? Clica. Não gostou? Não clica. Ou dá o dislike. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Voltei, só porque eu esqueci uma coisinha. Algumas pessoas aqui no canal me intitulam como albirante, esse tipo de coisa, comandante. Eu preciso dizer o seguinte, eu saí da Marinha muito cedo, depois de cursar a Engenharia Naval em São Paulo, eu fiquei mais uns dois anos na Marinha. Em 1976, eu saí da Marinha para a reserva não remunerada. E aí eu fui trabalhar no estaleiro. Depois do estaleiro, eu migrei para a construção das usinas nucleares e fiquei 17 anos na arma nuclear. Então, eu não sou albirante, não sou comandante, sou um capitão-tenente da reserva não remunerada. Foi como eu saí da Marinha. Então, era um esclarecimento que eu queria fazer, porque as pessoas me chamam de albirante e eu gostaria de ter sido, mas não fui. Muito obrigado.